Bom dia meus amigos aqui no canal de vídeos gravados, o único canal que existe graças aos vídeos que são gravados e mandados para o YouTube, esse é o diferencial do meu canal, a maioria dos canais fazem vídeos, eu faço vídeos que são gravados, é por isso que tem esse nome incrível aí, não tem como errar, o meu canal ele é incrível por natureza. Bom pessoal, deixa eu só fazer uma subidinha aqui e a gente já conversa com mais tranquilidade. Essa rua aqui muitos de vocês devem conhecer dos vídeos que eu estava fazendo de bicicleta, só que eu parei de andar de bicicleta aqui por um tempo, não que eu deixei de andar de bicicleta, eu não deixei de andar de bicicleta, a pessoa não está entendendo se eu estou fazendo os testes aí, né? Agora vai. Isso, tchau, vai embora, vai para casa, vai fazer o que você quiser, que aí eu posso passear e falar com meus amigos do canal. Então pessoal, agora que eu não estou estorvando o caminho de ninguém, porque eu não sou com pressa, não estou planejando andar muito rápido, né? Então, dá para perceber que eu estou a menos de 40 por ano. Estou passeando. Espero que o áudio fique bom, eu estou aproveitando que essa rua é a rua que eu costumo dar a volta de bicicleta e, obviamente, eu até pretendo continuar andando de bike, só que eu, por enquanto, estou vendo se a partir do domingo que vem, domingo que vem depois das festas, acredito eu, que eu já posso voltar a andar. Eu não sei nem exatamente que dia é hoje, hoje é dia 20. Então, hoje é domingo, dia 20 de dezembro, mas esses vídeos eu já vou deixar agendado para o final do, final não, para o começo do ano que vem, porque eu resolvi bater um papo, gravar vídeo, mas eu falei, até fiz uma promessa para mim e para o Tio Paulo, já que fizemos um vídeo lá e eu falei para ele, que o vídeo que eu fiz com ele, lá da Estrada dos Romeiros, seria um vídeo em que eu iria fechar o ano de 2020. Então, qualquer outro vídeo que eu quiser, eu vou lançar a partir de janeiro, com o intuito de pessoas aproveitarem as festas, eu também gravar algumas coisas, não precisar ficar me preocupando em gravar vídeos. Estou voltando a trabalhar, graças a Deus, agora, dia 23. Opa, estou esquecendo de trocar a marcha, estou lendo devagar demais. Então, o que acontece é que eu estou no momento aonde eu estou aproveitando, alguns dias que eu tenho aí sobrando para dar volta, para passear, fiz até coisas que eu não costumo fazer com frequência, mas eu tirei um dia para passear, fui no shopping, comer algo diferente, passear, foi gostoso demais. E aí eu aproveitei hoje para pegar a motoca e dar uma volta, fazer algo que eu já queria fazer há tempos. E nisso, falar um pouco com vocês sobre 2021. Eu não tenho exatamente ideia do que esperar para 2021. Claro que, como muita gente, eu estou esperando que as coisas se acertem, que tudo possa ficar legal para caramba, que a gente possa continuar a viver, continuar não, que a gente possa voltar a viver de uma maneira comum e que as pessoas enxerguem que o mundo não acabou. Então, pelo menos ainda não, mas até um certo momento o mundo não acabou. Então vamos tocar o barco, vamos fazer o que a gente precisa fazer, seguir a nossa vida e, principalmente, o mais importante, que é olhar para frente e tentar planejar, se for possível, alguma coisa boa, projetar alguma coisa boa para a vida, para ter alguma, como se diz, fazer alguma coisa diferente, viver, entendeu? Viver. Bom, eu não conheço essa rua, então eu fiz o balão só para concluir esse vídeo aqui, porque na verdade eu já passei do local que eu vou parar e fazer um vídeo ou dois. Então eu vou terminar quando eu chegar no caminho que eu vou fazer. Deixa eu só virar aqui, para a gente continuar falando. E uma coisa que eu vou aproveitar e falar, só agradecer ao David Molina, cara, sua sugestão de sempre andar de moto, para eu não ficar muito tempo sem andar de moto, e, realmente, como eu estou há pouco tempo dando volta, ou seja, não faz muito tempo que eu peguei a motoco para andar, então eu não sinto aquela sensação estranha, como se eu não estivesse acostumado. Uma coisa que eu não posso falar assim, é que você encontrar uns caminhos assim para dar uma volta de moto, volta e meia eu falo isso, é sempre gostoso para você dar uma explorada, para você dar uma passeada, volta, eu não sei o que tem mais para frente, acho que eu vou fazer o que o meu amigo Cremildo faz, que é dar uma esticadinha, talvez pela qualidade da estrada, não sei se eu devia colocar a trujinha aqui, eu vou dar uma olhadinha, não sei quanto tempo de vídeo já está rolando, mas eu vou dar uma passada rápida, até que depois eu volto para fazer os vídeos que eu queria, porque eu não estou querendo me sujar, afinal de contas eu ainda vou dar uma volta de moto, e está nois, está bem lameado ali, vamos devagarzinho, com quem não quer nada, vamos fazer um off-road aqui, enquanto eu não tenho uma moto apropriada para fazer esse tipo de coisa, vamos de intruder né, vamos explorar aqui, então eu estava falando de 2021, assim como eu não sei aonde vai dar essa rua, eu não sei como vai ser o ano que vem, eu estou aqui aproveitando o momento, estou olhando aqui que as curvas ali na frente, tem muito mato, e esconde o que eu vou ver pela frente, mas assim como o ano de 2020 foi uma surpresa enorme, infelizmente uma surpresa chata, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que 2021 seja um ano em que vamos redescobrir o que precisamos fazer da nossa vida, vamos fazer o melhor, vamos curtir, vamos procurar corrigir os erros que cometemos anteriormente, caso alguém tenha cometido erros obviamente né, e principalmente né, tentar ajudar os que precisam, fazer uma boa ação sempre que possível, curtir a natureza, curtir a vida e respeitar a natureza, respeitar a vida, opa, beleza, e cá estou, assim como 2021 está logo aí, cá estou explorando e torcendo pelo melhor, porque como eu não conheço aonde vai dar essa estrada, eu também não sei aonde vai dar esse ano de 2021, mas vendo esses dois cavalinhos, estou vendo que é bom sinal, só que tem essa parte com água aqui, vixe, vamos passar no cantinho, já vou encerrar o vídeo já já, mas está bem gostoso, não sei se eu vou precisar cortar alguma coisa né, um vídeo de bate-papo bem aleatório, deu para perceber que eu falei um monte de coisa sem saída em cabeça, mas é isso, bom, sem mais delongas, eu vou terminar o vídeo aqui, porque eu não sei quanto tempo já está de gravação, e, queria viagem né, na verdade eu vou voltar, porque eu não ia fazer esse trecho, eu estou vindo para um lugar que eu não conheço, mas, aproveitando para gravar um pouco, e falar né, com vocês, sobre, qualquer coisa, porque eu nem pensei, eu só estou eu mesmo curtindo, nossa, olha isso cara, que maravilhoso, que coisa mais linda, está vendo, eu não sei como vai ser o ano que vem, mas 2021 pode ser de repente uma coisa assim, entendeu, uma surpresa agradável, uma bela natureza, que me presenteia, enquanto eu estou desbravando, e assim, vamos torcendo né, que dê tudo certo, não sei se aqui termina numa, pelo visto termina numa, num portão de residência, é, acabou a minha estrada, mas enfim, faz parte, é, vou dar a volta e, vou dar a volta e, seguir viagem né, bom, o vídeo termina por aqui, agradeço a todos vocês né, que estão aí, é, aproveitando, talvez eu use esse cenário para, fazer um videozinho, para, filmar a motoca, e, falar um pouco, com vocês, sobre outro assunto, mas, com todos os efeitos, vou terminando o vídeo aqui, obrigado por mais um dia, né, por mais um vídeo, obrigado a Deus por mais uma oportunidade, e, aproveitem, se inscrevam no canal, façam parte desse grupo de amigos, e, vamos nos falando, na medida do possível, um forte abraço meus caros, e, até breve.